Hoje no Espaço Jurídico vamos falar sobre as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho que podem auxiliar os empresários do comércio desse momento difícil de cenário econômico. Dr. Reinaldo, quais são essas cláusulas e como elas podem beneficiar o empresário? Alexandre, eu destacaria quatro cláusulas da Convenção. O repício, regime especial de piso salarial, a jornada reduzida, o banco de horas e ainda o trabalho em feriados. O que é o repício? É o regime especial de piso salarial que permite a microempresas e empresas de pequeno porte praticarem salários diferenciados, reduzidos. Banco de horas permite ao empregador que as horas extras efetuadas pelos empregados fiquem em um banco para posteriormente serem usufruídas por meio de descanso a ser concedido pelo prazo de até 120 dias, como está na Convenção. Jornada reduzida, que permite contratar o empregado de forma inferior à jornada legal, que é de oito horas. Ou seja, você pode contratar por quatro, por seis horas e o salário, obviamente, será proporcional. Trabalho em feriados é outra cláusula importante que permite ao empregador trabalhar em feriados, que, evidentemente, pode reforçar o caixa nesse momento. O importante, Alexandre, é que todas essas cláusulas, elas aparecem na Convenção como cláusula por adesão. Ou seja, depende de adesão do empregador a elas. E elas só podem serem praticadas com autorização dos sindicatos. Portanto, o empregador deve entrar no site do 5WAT. Existe lá o requerimento simples, basta assinalar todas as cláusulas. Num único requerimento, assinalar todas as cláusulas. O 5WAT, então, encaminha até o sindicato dos empregados para que o empregador obtenha a autorização necessária para a prática dessas cláusulas.